Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, meus queridos alunos. Estou eu aqui mais uma vez, professor Nathanael, com a disciplina de Matemática. E como já avisado na aula anterior, hoje nós estaremos com uma aula só sobre resolução de expressões numéricas. Só que agora com as operações também de potenciação e radiciação. Então, acompanhem comigo as resoluções de expressões numéricas. Bom, na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando com a resolução de 5 expressões numéricas. A gente já percebe que essas expressões numéricas já têm as operações de potenciação e radiciação, por exemplo. E tem também as outras que a gente já viu em aulas anteriores. Adição, divisão, subtração. E hoje a gente vai aprender como lidar com essas expressões, mesmo contendo essas operações, entre aspas, novas. A gente viu que elas não são novas, elas são apenas uma forma de se escrever multiplicações. Então, antes de passar propriamente dito para a resolução, eu queria lembrar com vocês que as expressões numéricas, ela é composta pelas operações, que são a potência, a radiciação, a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. E ela tem os seis elementos. Quem são esses elementos? Os elementos que eu chamo são os parênteses, os colchetes e as chaves. Esses são os elementos. Então, em toda expressão numérica, a gente vai resolver primeiro quem? Os parênteses. Resolve primeiro ele. Segundo, resolve os colchetes. E por último, resolve se as chaves. Em terceiro lugar, se resolve quem? As chaves. Mas, e as operações, professor? As operações, a gente viu que a gente fazia primeiro a multiplicação ou a divisão e, na sequência, a gente fazia a adição ou a subtração. Só que agora surgiram outras duas operações. Então, temos aí como operações, a potenciação e e a radiciação. A de Então, nós temos aí agora duas operações novas, a potenciação e a radiciação. Então, a ordem das operações seriam essas agora. Primeiro, faz-se a potenciação ou a radiciação, né? Na sequência em que elas vierem. Se a potenciação vier primeiro, faz ela. Ou se a radiciação vier primeiro, faz ela. E em segundo, faremos a multiplicação ou a divisão. E em terceiro, a adição e a subtração. Então, essas vão ser as operações e os elementos que a gente vai encontrar em uma possível resolução de expressões numéricas. Então, vamos... Isso foi só uma revisão. Vamos agora para a resolução das expressões. Então, a primeira expressão numérica é a seguinte. Nós temos aí 25 mais 6 ao quadrado dividido por 12 menos raiz quadrada de 16 mais 42. Perceba o seguinte. Essa expressão numérica ela não possui nenhum dos nossos elementos. Parênteses, chaves ou colchetes. Então, como ela não possui nenhum dos nossos elementos, então a gente vai executar só as operações. Agora, lembra que existe uma hierarquia, ou seja, uma ordem a ser executada. Primeiro, a gente faz quem? A potenciação e a radiciação. Então, vamos lá. Eu vou repetir o 25. Repete a adição aqui. Eu vou fazer 6 ao quadrado. 6 ao quadrado a gente já viu, né? Que é 6 vezes 6, que dá 16. Ou, dá 36. Então, já fizemos aqui a potenciação, né? Professor, não é? Mas eu queria fazer primeiro a radiciação. Não, vamos fazer na ordem, tá? Até que aqui poderia, mas vamos executar a ordem. dividido por 12 menos agora eu vou executar quem? A raiz quadrada, que é a radiciação. Radicia. É, esse nome aí mesmo. Vocês já estão sabendo, né? Eu estou só errando ele aqui. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 16. A gente já sabe, né? Quando não tem o índice aqui, é porque ele é quem? Ele é o número 2. Então, raiz quadrada de 16. Vocês já estão feras nisso daí. Raiz quadrada de 16 é quem? É 4. E repete o mais 42. Pronto. A nossa primeira etapa que era executar as operações de potência e de raiz já foram feitas. Aqui o 36 e aqui o 42. Agora, perceba que só me restam agora as operações de adição, divisão e subtração. Então, como já não tem potência e raiz, eu faço quem? A divisão primeiro. Então, eu vou repetir o 25. E vou fazer aqui 36 dividido por 12. 36 dividido por 12 dá quanto? Rapidamente, aí dá 3. E vou repetir as operações seguintes. Agora, é só executar as operações na ordem em que elas aparecem. Por quê? porque só existe agora adição e subtração. Então, eu vou fazer isso aqui. 25 mais 3 dá 28 menos 4 mais, só lembrando que aqui é o 42. e mais 42. E aqui, faço agora 28 menos 4 que dá 24 mais 42. 42. Então, o resultado final aqui vai dar quanto? 50 56. 66. Não é? Ainda bem que eu tenho uns alunos aqui no estúdio que está dizendo não, professor. É 66. Pronto. Então, o resultado final da minha expressão numérica é quanto? 66. Então, vamos recapitular aqui para ver se a gente não errou nada. Então, repetimos o 25 executamos aqui 6 ao quadrado 6 vezes 36 dividido por 12 menos raiz quadrada de 16 que dá 4 mais 42. Acabou potência e raiz só me restou agora a divisão para fazer, né? Então, repetir o 25 repetir a operação de adição 36 dividido por 12 vai dar 3 menos 4 mais 42. Agora que a gente segue a ordem primeira essa soma depois a adição e depois a adição novamente. Então, vamos lá 25 mais 3 28 menos 4 mais 42 24 menos 4 dá 24 28 menos 4 dá 24 mais 42 então 24 mais 42 dá 66 então a resposta aqui da nossa expressão numérica é 66 66 pausa pausa o vídeo caso você esteja no nosso canal e veja pausadamente então vamos aqui para o próximo slide o nosso próximo slide a letra B perceba que já é uma expressão numérica que possui já os elementos como parênteses aqui, ó os parênteses e o colchete então o que a gente vai fazer? a gente vai fazer primeiro os parênteses então a gente vai repetir tudo até chegar no parênteses então vamos lá vamos repetir aqui 40 menos abre o colchete repete 5 ao quadrado mais agora a gente vai resolver esse parênteses como é que eu resolvo esse parênteses? como é que eu vou eliminar esse parênteses? eu vou fazer a expressão que está dentro do parênteses qual é a expressão que está dentro do parênteses? a expressão que está dentro do parênteses não é 2 ao cubo menos 7 então eu faço a primeira potência 2 ao cubo a gente sabe que é 2 vezes 2 vezes 2 3 vezes por quê? porque a base é o 2 e o expoente é o 3 então 2 ao cubo vai dar 8 que é 2 vezes 2 vezes 2 2 vezes 2 4 vezes 2 8 menos 7 que dá quanto? que dá 1 então essa operação que está dentro do parênteses vai dar 1 então no lugar dessa expressão eu vou colocar quem? vou colocar o número 1 e fecho o meu colchete pronto primeiro passo foi o que? identificar o parênteses então eliminei o parênteses o segundo é eliminar quem? o colchete como é que eu vou eliminar o colchete? fazendo a operação que está dentro do colchete então vamos lá quem é que está dentro do colchete? 5 ao quadrado mais 1 então como a potência ela prevalece sobre a adição então eu vou fazer o seguinte 5 ao quadrado é quem? 5 vezes 5 vezes 5 que dá 25 mais 1 25 mais 1 dá 26 então essa expressão que está aqui dentro do meu colchete ela vai dar 26 o que eu vou fazer? eu vou pegar e repetir o parênteses eliminei o meu colchete fazendo a operação que está dentro dele então o resultado desse colchete aqui é o 26 então 40 menos 26 dá quanto? dá 14 então o resultado aí da minha letra B é 14 vamos recapitular o que foi que a gente fez? a gente primeiro eliminou o parênteses fazendo como é que eu elimino o parênteses? eu elimino o parênteses fazendo a operação que está dentro do parênteses eu peguei aqui 12 elevado a 3 menos 7 fiz a primeira potência que a gente sabe que a potência prevalece sobre qualquer outra operação aí deu 8 menos 7 que deu 1 então no lugar dessa expressão que está dentro do parênteses eu vou colocar o resultado dela que é quem? o 1 coloquei o 1 aqui perceba que eu repeti tudo que está antes desse parênteses repeti tudo e depois coloquei o 1 no lugar do parênteses e repeti o que está depois pronto agora eu vou eliminar quem? o colchete está aqui como é que a gente elimina o colchete, professor? fazendo as operações que estão dentro do colchete quem está dentro do colchete? 5 ao quadrado mais 1 joguei aqui no rascunho ou seja a organização é importante nesse primeiro contato com essas expressões então quanto mais organizado nós formos melhor então 5 ao quadrado aqui deu 25 mais 1 25 mais 1 26 coloquei aqui no lugar desse colchete joguei o 26 que é o resultado da expressão e para finalizar só me restou o 40 menos o 26 que deu 14 então portanto a resposta da letra B é 14 próximo slide próximo slide a gente já tem uma expressão mais robusta então como é que a gente vai fazer? a gente já percebe que nessa expressão ela já é mais completa porque ela tem todos os elementos que é parênteses colchetes e chaves ela já tem as operações de potenciação multiplicação divisão adição e subtração então vamos lá o que é que eu vou fazer? primeira coisa eliminar esse parênteses então eu vou repetir isso aqui 50 menos chave 15 mais colchete 4 ao quadrado dividido aí vou eliminar como é que eu elimino? fazendo a operação como ela já está simples 8 ou 10 menos 2 dá 8 então já vou colocar aqui o 8 e vou repetir tudo que está à frente do mesmo modo para não dar confusão então vamos seguir no passo a passo pronto eliminei o parênteses então o meu próximo passo é eliminar o colchete como é que eu vou eliminar o colchete? fazendo a operação que está dentro do colchete vou fazer bem aqui no cantinho novamente quem é que está lá dentro do colchete? 4 ao quadrado 4 ao quadrado dividido por 8 mais 5 vezes 2 faço primeiro quem? a potência 4 ao quadrado dá 16 dividido por 8 vou repetir agora aqui só tem multiplicação adição e divisão adição e multiplicação o que é que eu faço? primeiro a divisão que ela vem primeiro 16 dividido por 8 dá 2 mais agora eu faço a multiplicação 5 vezes 2 10 2 mais 10 dá 12 então vamos lá vou repetir essa expressão 50 menos 15 mais no lugar desse colchete todo aqui vou colocar o resultado dele quem é o resultado dele? que a gente acabou de encontrar 12 repete as chaves dividido por 3 então vamos lá agora só me resta eliminar um elemento que é essas chaves aqui como é que eu elimino as chaves? fazendo a operação que operação? que está dentro dele que é 15 mais 12 como ela é simples não vou nem colocar aqui no rascunho vou colocar aqui mesmo então vou fazer o seguinte 50 menos o resultado que é 15 mais 12 27 dividido por 3 olha daquela expressão com todos aqueles elementos eu consegui deixá-la agora sem elementos agora aqui como eu só tenho a subtração e a divisão o que é que eu vou fazer primeiro? vou fazer primeiro a divisão por quê? porque ela tem preferência em relação a adição e subtração então vou repetir o 50 o símbolo da subtração eu vou fazer 27 dividido por 3 dá 9 50 menos 9 41 essa é a nossa resposta então perceba que se você seguir o passo a passo treinar dá pra gente resolver toda e qualquer expressão numérica a letra D a letra D diz assim 5 ao quadrado mais raiz de 9 menos 20 dividido por 4 mais 3 sendo que o 20 dividido por 4 mais 3 está dentro do parênteses então nós temos aqui uma expressão relativamente simples o que é que eu vou fazer? primeiro vou eliminar esse parênteses como é que eu elimino o parênteses? repetindo fazendo as operações que está dentro do parênteses então eu vou fazer aqui 20 dividido por 4 mais 3 20 dividido por 4 dá 5 mais 3 5 mais 3 dá quanto? dá 8 então perceba que o resultado disso aqui tudo está dentro do parênteses é quanto? é 8 então vamos lá vou repetir aqui a potência menos menos o resultado do parênteses da outra e o professor Marston disse que tem que fazer primeiro a potência e a radiciação não aqui nós temos um parênteses então perceba que o nosso primeiro objetivo é eliminar parênteses parênteses chaves e colchetes depois que nós eliminarmos parênteses colchetes e chaves aí nós vamos seguir para as operações então o que a gente fez aqui primeiro foi eliminar o parênteses então vamos lá agora perceba que eu não tenho mais nenhum elemento ou seja não tenho nenhum parênteses nenhum colchete e nenhuma chave o que eu tenho agora são só as operações que é a potência a raiz e a subtração e a adição aqui então faço primeiro quem? a potência então fica quem? 5 ao quadrado dá 25 mais raiz quadrada de 9 vocês já estão cansados de saber aí de praticar que vai dar 3 repete o menos 8 agora eu faço 25 mais 3 que dá 28 e 28 menos 8 dá 20 então a nossa resposta aqui deu 20 e para encerrar para não perder o costume para não perder o costume eu vou deixar essa letra é para vocês praticarem vou dar só as dicas né primeiro você vai fazer um parêntese depois colchete depois as chaves ah professor como é que eu elimino mesmo o parêntese fazendo a operação que está dentro dela como é que eu elimino colchete fazendo a operação que está dentro dela e as chaves fazendo a operação que está dentro dela então vai ficar aí como atividade de casa para você bom você acabou de assistir mais uma aula essa agora sobre resolução de expressões numéricas e ficou uma questão para você fazer em casa só que novamente repetindo o aviso o seu pai ou sua mãe ou o responsável pode estar se deslocando ou deve estar se deslocando até a sua escola para pegar uma lista de exercício também sobre esse mesmo conteúdo que é resolução de expressões numéricas então fique atento às nossas aulas na tv rosário que são todas as terças e quintas no horário de três a partir das três horas e também esteja atento no nosso canal vá lá na guia vídeos desça todas as aulas se você perdeu alguma aula que você não assistiu na tv rosário na terça ou na quinta vá lá no youtube e assiste todas as aulas e faça todas as atividades durante a aula fica passando o meu contato e aí você pode estar tirando alguma dúvida que não ficou bem explicado na aula você pode entrar em contato comigo pelo meu celular bons estudos e uma boa tarde